Bom dia, amigos! Aqui quem tá falando é o Willi e Tânia. Eu vim prestar, falar com vocês um pouquinho sobre... eu estou aqui na casa de minha filha, visitar ela com meus netos e aproveitei essa oportunidade também de dar meu depoimento, né? De falar que... agradecer, agradecer e dizer que já participo há muito tempo da doutrina espírita e nessa casa há muito mais de seis anos, onde me sinto muito bem, feliz e aproveitando cada momento com os ensinamentos, o aprendizado. Buscando sempre uma caminhada de paz, né? De muito amor para com todos, de muita luz. Eu iniciei um curso do curso básico, é o Livro dos Espíritos, né? É o Livro dos Espíritos, eu acho. E foi... e foi... e tá sendo muito bom. Eu digo tá sendo porque não fui assídua, né? Eu não fui assídua devido ao trabalho, mas pretendo continuar no próximo ano com fé em Deus e cada vez mais estar buscando conhecer melhor a doutrina, né? Quero agradecer a vocês todos por esse carinho, por esse... essa... né? Essa atenção e desejar um Feliz Natal, de muita paz, de muita luz para todos. Um beijo!